Nossos objetivos, a nossa escala de objetivos, veremos que mudará, ok? Então, vamos ver. Colocamos o leite, posso já colocar gema de ovo, por quê? Porque faz parte do zabaio, nesse caso, porque é uma característica do zabaione. Agora, gema de ovo, eu sei que aqui no Brasil, digamos, o brasileiro não é um fã do sabor da gema de ovo, mas na realidade no zabaione deveria colocar bastante gema de ovo, é uma característica deles. Mas isso serão vocês que decidirão. Normalmente no meu zabaione eu coloco 200 gramas de gema de ovo, que é uma quantidade bastante forte, por quê? Porque, repito, eu quero uma determinada característica. Agora, nesse caso, eu vou colocar só 100 gramas. Então, gema de ovo, 100 gramas. Vamos ver nossos valores nutricionais da gema de ovo e veremos que, no, não tem açúcar, não tem lactose, gordura, mediamente, um 32%, proteína, 16%, só os diferenças em um, totais 48%, e não calcularemos um pouco de pac, porque, obviamente, não temos açúcar ou outros tipos de ingredientes que alteram o poder anticongelante. Ok, agora passamos aos nossos objetivos, que serão gordura, proteínas. Agora, o terceiro objetivo será o pod, não será o pac, veremos. E, depois, o solido osteotais e, por último, o poder anticongelante. Ou seja, como podem ver, nossa sequência de objetivo mudou um pouco. Quando o terceiro normalmente é o poder anticongelante, nesse caso, o poder anticongelante vira o último objetivo e o poder adossante vira o terceiro objetivo. Então, vamos lá com gordura. Agora, nos cremes, a gordura, vai aumentando um pouquinho. Se normalmente trabalhamos com aquele 9%, no? Sabemos que podemos trabalhar, digamos, nossa tesoura, nosso parametro vai de 50-120, no? 50-120. Agora, no caso dos cremes alcoólicos, a gordura aumenta. Ou seja, essa tesoura se reduz e vai de 100 a 120. Por que colocaremos mais gordura nesse caso? Porque, repito, o álcool é um destabilizante, não só tem um poder anticongelante altíssimo. Então, visto que parte dessa gordura não trabalhará como deveria, a gente aumentará a quantidade de gordura. E vamos colocar, eu colocarei um objetivo de 100 gramas de gordura. Agora, temos quantos? 14, mais 32, 46. Estão me faltando 54 gramas. Nesse caso, colocarei um... que tipo de gordura? Creme de leite? No. Vou usar uma gordura pura. Ou manteiga ou óleo de coco. Eu vou usar um óleo de coco sem sabor. Que aliás, me dará uma estrutura bem mais estabil. Óleo de coco. Quanto? 54. Por que? Porque é gordura pura. Então, se eu preciso de 54 gramas, automaticamente colocarei 54 gramas de óleo de coco. Não tem nada de tudo isso. Sólidos totais, 54. O pó de pac. Nada. Já temos nosso primeiro objetivo. Passamos as proteínas. Caso das proteínas, também veremos que teremos que aumentar. Sempre pelo mesmo motivo. Qual era? De estabilização do óleo, então aumentaremos as proteínas, de maneira que as quantidades altas de proteínas façam melhor o próprio trabalho.